Pai, não preciso parar na porta da escola, não. Aqui tá bom. Valeu, pai. Tchau. Peraí, peraí. Você sabe surfar? Não. Sabe tocar guitarra? Não. Já pegou alguma garota? Não, cara, pô. Então, desculpa, mas se alguém tinha que ter vergonha de alguém aqui, era eu, né? Novo Space Cross. Cabe a aventura que você imaginar.